Como é que vocês estão aí? Tem alguém posicionado? Tem alguém em operação? Como é que vocês estão aí tão bonito na foto? Todo mundo tranquilo? Que sexta-feira suave? Que sexta-feira... Vê até a VWAP? Vê até a VWAP? Tá rasgando a VWAP? Será que perde a VWAP e cai mais? Tem a média de 200, tem esse pivô, tem essa ali importante. Pode buscar o cara do 90. Fez topo, dá um compra topo, né? Aqui na Operacional Stop Curto Alvo Longo. DIs estão pra baixo. Ah, voltando ao assunto que eu ia falar. Eu vou montar uma tela de correlação. Correlação Petro, Vale e Tube. Índice dólar cheio. Pra gente poder diminuir as telas ali, a segunda tela. E aí com a tela de correlação, você vê a relação entre índice e dólar. Índice. Pagou bonito a compra lá do fundo. Pagou bonito, com stop barato de 700 pontos. Posicionado aqui por eles. Itaú, Orama e Guide. O BS, né? Tava claro o que os caras queriam fazer desde cedo. Desde cedo, nós montamos as linhas lá. E tamo aí. Tá segurando na VWAP. E aqui tá segurando no Bola, praticamente.